MÚSICA MÚSICA Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus está começando mais um programa Jesus, a verdade que liberta, programa esse que prega a palavra genuína do Senhor Jesus o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que traz a salvação a todos os homens através do Evangelho é que se descobre a justiça de Deus de fé em fé disse o apóstolo Paulo aos romanos e a todos nós então de fé em fé a gente descobre, quando acreditamos no Evangelho acreditamos nesta palavra, isso se chama fé nós andamos pela palavra e assim descobrimos a justiça de Deus então você se torna justo diante de Deus quando você acredita na palavra de Deus você crê no Evangelho quando nós lemos a Bíblia acreditamos que o Senhor está falando conosco por isso merece respeito merece diligência zelo merece toda atenção toda honra precisamos respeitar isso aí é preciso que a gente tenha reverência a palavra do Senhor então por isso quando entramos numa igreja num ambiente que está congregado a igreja do Senhor nós precisamos esperar que seja lida a palavra se a gente for entrando e estiver lendo a palavra nós paramos e esperamos com reverência a palavra do Senhor pois o Senhor está falando é para nós entendermos assim se alguém está orando em nome do Senhor Jesus nós paramos também e não ficamos nos movimentando porque temos reverência você vê que algumas pessoas não assim como a palavra de Deus não é respeitada também o hino nacional do Brasil ou qualquer um hino do nosso estado mas principalmente do Brasil a gente deve ter reverência está tocando o hino ali a gente ficar de maneira parado ali esperando que acabe às vezes eu mesmo coloco a mão no coração porque eu sou patriota eu amo o Brasil eu amo o Brasil o lugar que eu moro a Bíblia diz isso para a gente orar pela nossa cidade porque se a cidade for bem a gente vai bem se a cidade for próspera a gente tem prosperidade também mas se a cidade ou o município o estado ou o país nosso está ruim então nós vamos ruim estamos ruim também nós estamos dentro é como seja uma embarcação um transporte nós estamos todos embarcados ali e se essa embarcação tombar acontecer qualquer tipo de acidente nós estamos dentro então preciso orar por mim mesmo preciso defender aquilo que eu estou dependendo aquilo que eu estou vivendo não posso cuspir não devo cuspir no prato que estou comendo pelo contrário eu tenho que espantar a mosca espantar os mosquitos e não permitir que venha cair nenhuma é uma coisa ruim ali dentro do prato que eu estou comendo para que não venha me prejudicar a minha saúde então isso é preciso a gente entender por esse lado então a palavra de Deus tem essa reverência porque é o Senhor tem pessoas aí que não tem reverência nenhuma eu não digo uma pessoa que não conhece isso mas ainda que não conheça tem que procurar conhecer é o que nós vamos pregar aqui é exatamente isso aí para você aprender a nascer de novo tem que aprender você tem que caçar um jeito de nascer de novo porque na vida carnal você não vai se salvar você precisa nascer da água e do espírito é outra vida para que tenha essa vida eterna porque o teu corpo não vai para o céu o que vai é a alma é conduzido pelo espírito então veja aí que você precisa nascer da palavra e do espírito porque essa palavra traz a orientação e o ensinamento e o poder de fazer essa transformação esse novo nascimento então entenda dessa forma porque senão você nunca vai ter Deus nunca vai ter salvação porque você não permite nascer de novo da palavra de Deus que é viva que permanece para sempre então é isso que nós vamos falar mas vamos começar aqui falando em provérbios vamos iniciar aqui provérbio de Salomão o filho de Davi o rei Salomão que Deus deu a ele sabedoria riqueza e paz é uma promessa feita a Davi e seu pai que ia dar ao seu filho ali riqueza de maneira que ele pudesse construir o templo construir a casa de Deus ali na terra né então ali Davi já deixou muita riqueza para ele mas ele tinha essa promessa e Deus apareceu a a Salomão depois ele assumiu o reinado e disse para ele fazer um pedido então tem aquela história do Aladim que aquilo é uma coisa história aí de conversa fiada que não existe isso aí né mas é parecido com aquilo lá o gênio né que pede diz para fazer um pedido a pessoa pede ele concede ele fazia mas só quem pode fazer isso é Deus então aí é verdadeiro quando Deus disse para Salomão fazer um pedido e Salomão pediu para ele sabedoria e ele disse como não me pediste riqueza e nem os teus inimigos em tuas mãos eu vou te dar te dar sabedoria vou te dar riqueza e paz com teus inimigos né paz no sentido que ali era guerra constante com Davi né então esse homem escreveu aqui é cheio do Espírito Santo com a sabedoria que Deus lhe deu e usado pelo Espírito escreveu o provérbio é é eclesiaste e cantares né mas aqui provérbios capítulo 3 e o versículo é o 9 e o 10 que eu quero começar aqui versículo capítulo 3 versículo 9 e 10 de provérbio que diz assim honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda versículo 10 e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares ou seja de vinho o lugar onde amassa as uvas que dá o vinho ou seja tu vai ser abastecido quando Deus está dizendo isso aqui ele está fazendo uma promessa ele está dizendo que se você honrar ele ele te honra amém as pessoas estão falando principalmente nesses últimos dias querendo atrapalhar a obra do Senhor querendo atrapalhar colocar tropeço naqueles que estão fazendo a obra porque sempre Jesus disse que Jesus falou e isso sempre acontece que grande é a Seara mas os obreiros são poucos então veja que sempre é pouco quem está pregando a palavra de Deus mas aqueles que se dispõem a fazer isso de verdade aqueles que se entregam que usam as rendas a renda sua para empregar na obra de Deus em primeiro lugar ele é atacado pelos outros pelas pessoas que se deixa ser usado pelo mal pelo anticristo que atrapalha o Cristo o andar de Cristo o andar da igreja tudo aquele que vai contra isso aí ele é anticristo ele é da parte maligna da parte do mal então pessoas que ultimamente estão atacando o mundo as pessoas que pregam a palavra de Deus que honra a Deus porque quando você vai ver esses homens aí que estão investindo em televisão programas de televisão e estão investindo no reino do céu em templos mesmo para que possa congregar as pessoas as pessoas estão sendo abençoadas quando você vai investigar você vai ver isso aí isso é bem claro que as pessoas estão sendo abençoadas não estão sendo forçadas a fazer a honrar a obra de Deus com as suas primícias né com as suas fazendas né com a sua renda não não é forçado estão dando porque estão sendo abençoados estão tendo a recompensa ainda primeiro lugar a alma a salvação da alma e depois vem também a recompensa terrena porque o Senhor é dono do céu e da terra é o criador e ele não deu a terra ele criou a terra e não deu ao diabo a Bíblia não diz isso no Salmo 115 versículo 16 deixa bem claro que os céus são os céus do Senhor lá só vai quem se salvar é os anjos que já estão lá aqueles que caíram caíram e não vão mais pra lá quem aprender nascer de novo aprender isso que precisa nascer da água e do Espírito ele vai pra lá eu creio substituir os anjos caídos mas quem não aprender isso não vai porque os céus são os céus do Senhor é dele ele é santo ele é separado nós aprendemos isso pela sua palavra quem não aprende isso não vai pra lá acredite isso tem que nascer da palavra e do Espírito tem que ser Espírito e em verdade mas a terra no versículo 16 diz isso os céus são os céus do Senhor a terra ele fez e deu aos filhos dos homens ele não deu pro diabo ele deu pros filhos dos homens mas os homens começando de Adão entregou tudo na mão do inimigo então por isso tem parte de animais mesmo que servem é o diabo que é usado pelo inimigo que são as pragas mas tem coisas aí que é usado por Deus e o homem parte usa permite Deus usar mas parte deles permite o diabo usar então só depende de você você olhar na Bíblia e o que é pra mim aprender isso pra mim aprender ser um crente pra mim aprender ser um filho de Deus ou vai ser filho ou então apenas criatura bastada é porque bastado já somos todos Adão nos tornou bastado entregou na mão do inimigo mas eu recupero isso eu preciso aprender nascer de novo ter uma nova vida aprender isso que precisa nascer de novo eu preciso ter uma nova vida conduzida pela palavra de Deus eu preciso permitir ser conduzido pela primeira vida que é a criatura de Deus pra que eu possa sobreviver claro eu tenho que aprender comer trabalhar me vestir me defender de um bocado de coisa eu preciso ir aprender sobreviver humanamente falando mas eu preciso aprender principalmente em primeiro lugar aprender a escapar da condenação eterna da separação de Deus eu preciso me ajuntar a Deus outra vez eu preciso ser um cidadão da terra humanamente falando de maneira responsável que a Bíblia ensina isso de maneira aprovada mas ser um cidadão primeiro lugar um cidadão do céu na terra que Deus fez a terra e deu exatamente para os homens se eu tomar posse desse pedaço que me pertence dessa parte que me pertence se eu tomar posse instruído pela palavra de Deus honrando a Deus com a minha com a minha fazenda e com as primícias da minha renda primícia está dizendo primeiro então não posso deixar Deus para segundo quando você vai ver Abel o primeiro homem o segundo homem nascido de mulher então você vai ver ele honrava a Deus com a sua primícia ele pegou o melhor do seu rebanho e entregou ao Senhor então eu hoje eu faço o que? eu tenho dinheiro para fazer tudo mas menos para a palavra de Deus menos para apoiar a obra de Deus teve umas pessoas que muita gente que fica falando mal aí nas redes sociais das pessoas que é uns uns idiotas uns abestados uns uns tolos que fiquem dando dinheiro para pastor presta atenção irmão no que está falando porque vai dar para quem? vai dar para o pai de santo para o macumbeiro vai dar para os donos de bar para os carnavalescos você vai investir no carnaval investir na cachaça na prostituição você vai fazer de tudo e menos empregar na obra de Deus então veja não é também para você dá para qualquer pessoa você precisa ver e por que as pessoas investem? é porque está vendo é porque está entendendo está compreendendo está sendo beneficiado está sendo livrado do mal só em nós entender compreender o que é nascer de novo e caminhar numa nova vida quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passarem que tudo se fez novo então é novidade de vida entendendo não conformado com esse mundo mas transformado sendo transformado pela renovação do nosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus para a vida do ser humano eu só experimento eu vou experimentando quando eu sou transformado quando eu permito ser transformado diz Paulo aos Romanos capítulo 12 versículo 2 então é assim é preciso que só isso aí já é é tudo é tudo nas nossas vidas o homem natural jamais vai entender isso aqui o homem natural ele não vai compreender de maneira nenhuma o que nós estamos falando mas é preciso você sair do natural saber que existe um um ser em ti espiritual eterno que você precisa investir nele é preciso você compreender essa situação que você se encontra sabendo que a tua carne o teu corpo pode ser bonitinho pode ser feio pode ser magrinho ou gordinho pode ser moreno negro ou branco pode ser riquíssimo ou pobre de não ter coisa nenhuma pode ter milhares não milhares chega exagero mas centenas ou até dezenas de diploma de doutor e pode não ter não saber fazer o ar e nem ler mas é a mesma coisa aqui o próprio salomão ele diz que o pobre Deus fez o pobre o rico e o pobre mas todos dois se encontram quem fez foi Deus e eles vão se encontrar diante de Deus para prestar conta do que fez não tu eu te dei riqueza mas tu fez o que com ela não eu investi no carnaval eu investi as riquezas que o Senhor me deu o Senhor permitiu me deu inteligência e eu esse dom que eu tive de ganhar dinheiro eu usei para botar o pessoal no inferno para beber cachaça se prostituir fazer motéis e grafieiras né fazer aquilo que é abominável aos olhos do Senhor eu investi nisso por isso agora tu vai para o inferno para o lago de fogo e aqueles que aderiram a isso aí aqueles que foram atrás de ti então veja Paulo diz para que Timóteo seja fiel ele diz para dizer para pregar as coisas direitinho ser fiel na doutrina no trato na palavra no espírito na paciência em tudo ele diz ser um exemplo dos fiéis para que salve tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem então eu tenho que investir nessa parte boa mas aonde é que eu aprendo na bíblia na palavra de Deus irmão você precisa investir na tua alma que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma quando Jesus diz isso não é ganhar também só no sentido de ter bens material mas é ganhar vaidade prostituição que é bom prostituir é bom farrear se alegrar pinotar gritar falar palavrão contar história é bom agora eu tenho que saber que eu não que me faz mal eu preciso saber que a minha alma está gritando desesperada querendo salvação querendo alimentação querendo que o espírito conduza ela e você não permite o espírito te conduzir você permite a carne te conduzir com as suas concupiscência então isso irmão é que precisa precisa você se empenhar e fazer primeiro para o Senhor primeiro nós precisamos acordar de manhã fazer primeiro para o Senhor orar ao Senhor buscar a sua face saber dizer para ele que ele é o nosso Deus pedir socorro para ele pedir ajuda para ele a intercessão dele no caso do espírito santo de Deus ele é o nosso consolador ele é o nosso fortalecedor fortaleza espírito de fortaleza não é espírito de medo não mas espírito de fortaleza espírito de poder então ele ajuda na nossa fraqueza então ele é fortalecedor ele é ensinador e intercessor então eu preciso colocar minha vida nas mãos dele mas quando eu coloco eu coloco só algumas coisas e outras não eu tenho que priorizar primícia em primeiro lugar o Senhor então compreenda que quando você faz isso aí você entra aqui no versículo 11 eu vou ler aqui o 12 só para você entender aqui o que eu quero dizer filho meu não rejeites a correção do Senhor a palavra do Senhor que diz para tu não fazer não rejeita isso porque é bom para ti é bom para a tua alma que é eterna o teu corpo daqui a pouco vai envelhecendo e entra se acaba se desmancha vai se acabar mas a tua alma é eterna preste atenção no negócio então investe nela porque no outro não adianta você vai investir investir vai se acabando até que tomba se desmancha desaparece o corpo então o investimento foi perdido ainda que dure 120 anos mas se acaba mas a alma não a alma é eterna então filho meu não rejeites a correção do Senhor nem te enojes da sua repreensão não toma nojo da sua repreensão mas fica pelo menos meditando pelo menos tentando entender pelo menos pedindo para Deus eu quero compreender Jesus uma certa sempre ele pregava por parábolas e as pessoas não compreendiam ele comparava uma coisa com o reino do céu comparava o reino do céu com as coisas que as pessoas conheciam mas as pessoas ficavam sem entender porque não compreendem o reino do céu aí ficava meio que perdido mas depois os discípulos perguntavam Senhor e aquela parábola o que é aquilo mesmo nós não entendemos não aí ele disse uma certa vez ele falou sempre eu acredito que falava sempre a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus dos céus mas a eles por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam e não entenda para que não se salvem não é que Deus não queira salvar é porque ele não quer porque vinha perguntar não então eu tenho que perguntar como é isso Senhor como que pode ser isso Nicodemus Nicodemus um príncipe de Israel um homem que era religioso era extremamente zeloso no judaísmo ele fez essa pergunta como pode ser isso quando Deus diz quando o Senhor Jesus diz para ele necessário é nascer de novo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu então veja aí que não ver é não entender não compreender fica voando não dá valor não compreende os valores que tem a vida eterna então Nicodemus disse como pode ser isso um homem nascer o homem depois de velho nascer de novo entrar no ventre da mãe e nascer de novo Jesus disse aquele que não nascer da água e do espírito não pode ver não pode entrar no reino do céu então ele foi explicando o que é nascido da carne é carne isso aqui está escrito em João capítulo 3 versículo 1 ali vai esse que eu estou falando versículo 6 diz o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito então entenda o que é nascido da carne o que tu produz com a tua carne com teu corpo físico o primeiro nascimento que veio dos teus pais que veio de Adão veio do pai e mãe esse é o nascimento da carne você é um homem nasceu do homem então esse é tudo que essa carne produz por ela mesmo então é carne é homem é destruição mas você acaba daqui a um dia não tem mais nada agora o que é nascido do espírito é eterno porque é de Deus então por isso eu tenho que nascer da palavra que me dá a instrução que é a água que Jesus falou e do espírito tem que ser espírito e em verdade então ele diz o que é nascido da carne a carne se acaba e Jesus até outra hora ele disse a carne para nada presta presta mesmo então aí ele diz o que é nascido do espírito é espírito então é eterno então tem eternidade então compreenda aí que eu preciso fazer isso ele diz não te nojes da sua repreensão quando ele te repreender na palavra claro não vai pensar que tu vai encontrar Jesus aí pela rua e ele vai te repreender porque tu vai com um buchê de cachaça ou qualquer coisa assim ele vai te encontrar na rua e dizer rapaz não faz isso vai fumando um cigarro tu vai é atrás de se prostituir tu vai mentindo falando palavrão todo desconcertado ele não vai te dizer isso a palavra que vai te dizer é a palavra Jesus é a palavra o Senhor é a palavra entenda aí ele diz aqui no versículo 12 porque o Senhor repreende aquele a quem ama assim como o Pai ao Filho a quem quer bem então se você quer ser um filho de Deus aprenda a escutar Deus senão você não é filho não é não tem nada produzido pelo Espírito compreenda isso né aí vamos aqui eu vou eu vou ler os versículos aqui antes de eu ir para João o versículo primeiro nós estamos em Provérbio capítulo 3 filho meu não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos guardar no cofre do coração para que eu possa me lembrar no teu HD que na verdade não é coração aqui é aqui o coração da alma para você quando acontecer qualquer coisa você está em dúvida porque tem as coisas que você nem tem dúvida que é pecado mas tem aquelas coisas que Deus te te mostra para você você obedecer porque faz mal para a tua alma e você não tem nem ideia que faz você não sabe se é uma armadilha do diabo é uma coisa boa até mas que te leva a uma armadilha a uma arapuca que o diabo está armando para te matar a tua alma então aí você puxa no HD você puxa no programa e você vai ter porque está guardada a palavra na tua mente você puxa lá e diz ah isso aqui é mal faz mal o Senhor disse para mim não fazer é isso aí então entenda é uma vida nova outra vida aí ele diz aqui no versículo 2 porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz deu de entender como ele mexe com a vida natural também quando está fazendo aqui dizendo aqui honrar o Senhor com as fazendas ele multiplica tua fazenda irmão e aí você vai na conversa do ímpio na conversa do incrédulo na conversa do anticristo aí você fica igual ele então é preciso você entender se Deus é dom de todas as coisas nós vamos já para João e eu vou lhe mostrar isso aí o evangelho segundo escreveu João ele não tem condição de te dar de te prosperar se eu estou investindo na obra do Senhor daquele que fez o céu e a terra todas as coisas foi feita por ele ele não tem condição de me dar se eu estou fazendo isso de bom grado então entenda irmão que você vai ser abençoado na sua vida terrena acrescentarão está aqui porque ele esse mandamento está dizendo porque aqui finalizou nos mandamentos guarde os seus mandamentos o dois diz porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz paz que o homem precisa ainda que esteja doente mas ele tem paz paz de Deus é outra coisa a paz do Senhor é outra coisa a alegria do Senhor é outra coisa João 15 capítulo 15 versículo 11 eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa depois de Jesus explicar a situação do dia que sem ele nada nós podemos fazer explicou tudo eu sou a videira verdadeira vocês são os galhos sem eu vocês não dão fruto nenhum precisa de mim que não sem mim não pode fazer nada se for um fruto que não dá um galho que não dá fruto será cortado e lançado no fogo e arderá então veja aí ele disse eu digo essas coisas para vocês terem alegria a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa porque a alegria do carnaval não é completa a alegria que vem da carne não é completa entenda não é mas a alegria que vem do espírito é completa é eterna eu acabei de falar agora porque tem eternidade já a alegria da carne ela tem fim ela é perecível ela é temporária é um instante então entenda isso pelo amor de Deus senão você nunca vai ter aí vamos prosseguir no 3 o versículo 3 que diz assim porque eles ou seja eu estou no 2 no 3 não te desampares a beniguidade e a fidelidade ata-os ao teu pescoço escreve-as na tábua do teu coração então guarda amarra no teu pescoço pra você ficar vendo sempre olhando é rapaz tá aqui ó lembrando é isso aí bota o alarme hoje dá que dizer isso bota um alarme aí no teu celular pra ficar despertando ei rapaz tem cuidado vê aí a beniguidade e a fidelidade vai vendo aí quando toca o celular tu olha seja fiel é é irmão pra você ficar lembrando você tá entendendo a situação é ata o teu pescoço escreve na tábua do teu coração no HD escreve lá é então veja aqui versículo 4 e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens acharás graça não é graça de homem graça de Deus aos olhos de Deus e dos homens é entendimento ele tá dizendo acharás graça e entendimento pra entender o que é certo o que não fere principalmente a tua alma porque as pessoas não estão nem aí com a alma ele anda pisando em cima da alma dele ele não consegue entender isso que a alma dele é eterna e precisa de alimento pra sobreviver porque senão vai pro inferno é eterna ela vai pro lago de fogo ele não consegue entender que precisa conduzir essa alma pelo caminho da vida eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim vem ao pai se não for por mim João 14 versículo 6 então veja aí irmão acharás graça e bom entendimento não é porque tem um mau entendimento só pensa no mal tudo distorce do lado do mal não eu tenho que ter bom entendimento o bom é que vem de Deus o bom é que salva o bom é que é eterno de maneira que traz vida é isso aí aí eu preciso entender aí versículo 4 versículo 5 que é confia no Senhor de todo teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento então não posso me apoiar no meu próprio entendimento você não buscar em Deus você não orar a Deus não pedir pra Deus entendimento foi o caso do Salomão Salomão pediu pra Deus sabedoria é exatamente esse entendimento essa compreensão de conduzir as coisas certa direita então dessa forma Deus disse como tu não pediu riqueza nem os inimigos nas tuas mãos eu vou dar e deu sabedoria a Salomão que ele conduziu o seu reinado de maneira que não precisava brigar com ninguém só na conversa ele ganhava ele conduziu ali teve paz com os reis só na conversa porque ele teve sabedoria dada de Deus confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes não te apoia no teu próprio entendimento não tem nós não temos entendimento de nada a carne pra nada presta o que ela produz é morte é destruição então vai ter o que? não vai ter nada né? reconhece-o em todos teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas que é o mesmo caminho reconhece-o em todos teus caminhos e ele endireitará esse caminho pra ti endireitará porque caminho todo cheio de lombada cheio de rolo aí ele asfalta pra ti cheio de lama sal de atoleiro de espinho de pau que cai no meio de onça de tudo enquanto ele é endireita ele arruma esse negócio irmão entenda mas precisa confiar de todo o coração é aí ele entra no oito aqui né não os é o sete não seja sábio a teus próprios olhos teme ao Senhor e aparta-te do mal aparta-te do mal agora eu sem compreensão das coisas sem entender como é que eu vou me apartar do mal sem eu saber o que é mal aí é que é o negócio eu não sei eu não compreendo isso mas quando eu busco no Senhor ele me diz eu vou ter esse entendimento pra fazer as coisas certas você vê que é porque o homem ele não não busca em Deus não ouve os homens de Deus se ouvisse o mundo era bem melhor né aí você vê aqui na aqui no no Brasil mesmo que tá acontecendo aí que se tivesse ido no conselho dos homens de Deus tava bem melhor é não tava versículo 8 isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos ou seja você será alimentado bem alimentado pela palavra de Deus você é alimentado também no sentido é humano sentido carnal é porque a palavra de Deus quando você prioriza isso ela primeiro guarda a tua alma arruma a tua alma no caminho do céu se um pau cair em cima de ti tu vai pro céu tu tá preparado se Jesus vim tu serás transformado o primeiro lugar é isso aí o cuidado de Deus é com a tua alma é o que ele disse lá pra não rejeitar os seus conselhos porque ele chama atenção aquele que é filho aquele que ele recebe por filho então ele até corrige dá uns ações pra ver se o cabo prioriza a sua alma defendendo a sua alma então depois disso aí a alma tá intacta tá direitinho tá tá guardada aí ele cuida do corpo também então veja que é assim então veja aqui a necessidade que você tem de você é buscar nascer de novo buscar essa nova vida esse nascimento esse novo nascimento como é isso? eu preciso invertir nisso aí investigar na palavra buscando pedindo pra Deus como é que eu faço pra ter isso aí porque quando você vem aqui em João o evangelho segundo escreveu o apóstolo João capítulo 1 versículo 3 diz aqui todas as coisas foram feitas por ele nada do que foi feito se fez sem ele inclusive você e eu os homens então mas só que nós saímos da eternidade nós fomos feitos Adão e Eva ali eterno pra ficar com o Senhor mas Adão e Eva entregou sua vida ao diabo pecando ele se separou de Deus perdeu a vida eterna ele tem que nascer outra vez da água e do espírito mas como pode ser isso? Nicodemus perguntou como pode ser um homem velho nascer de novo? e Jesus explicou pra ele agora você só vai entender se você buscar isso é verdade eu sou todas as coisas foi foi feita por Deus e ele fez o homem entregou essas coisas aos homens a terra entregou Adão os animais tudo mas Adão jogou fora aí precisa que ele nasça outra vez do espírito a necessidade que tem então veja aqui o versículo 11 veio para o que era seu na verdade você não é dele? você não é criatura de Deus? claro que é o peixe é o mucuim é a baleia azul é o elefante o macaco o veado os jabutis tudo é dele as rochas o ouro a prata tudo que existe na terra é dele a terra foi feita por ele então ele diz aqui veio para o que era seu e os seus e os seus não receberam os homens ele veio para que era seu e os seus não receberam mas olha o 12 mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creu no seu nome então veja quando ele diz os seus não receberam mas é parte outra parte recebeu pois João Pedro recebeu o Semeão a profetisa Ana Maria José tudo receberam então veja que muita gente recebeu e outros não outros não quiseram mas todos aqueles que creram ele deu-lhes o poder de serem feitos eu posso me fazer na palavra é eu que vou me fazer na palavra eu buscando na palavra o interesse é meu é eu que preciso buscar pedir dar-se-vos buscar e acharei bater e abrir-se-lhe-á é eu que tenho que me esforçar é eu que tenho que abrir a porta é eu que tenho que resolver nascer outra vez ter uma nova vida uma vida não conformada com esse mundo me conformar com a vida de 120 anos não, eu quero é uma vida eterna com Deus eu preciso ser transformado por essa renovação do entendimento para que eu possa experimentar qual é a salvação de Deus qual é o projeto de Deus para a minha vida se não eu quebro o projeto eu desfaço o projeto eu rejeito o projeto eu não quero o projeto de Deus e fico com a vida de deleite da vida aqui da terra e com isso eu morro e vou para o inferno eu já estou destronado desligado de Deus então veja deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creio no seu nome então eu posso me fazer como? só pela palavra de Deus não tem outra opção não existe então quando eu creio eu vou buscar na palavra as instruções quando eu quero fazer uma comida diferente eu vou para uma receita aí eu pego lá traz só uma colher de açúcar bota aqui uma colher de manteiga traz aqui uma pitada de sal eu vou fazendo então aqui para me fazer a minha vida eterna eu preciso fazer pela palavra de Deus que é diva que permanece para sempre é isso aí então veja aqui o que diz aqui no versículo 12 no 13 os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus está vendo aí o que eu disse? não, mas eu vou fazer teve um irmão que me deu as instruções não, é palavra de Deus não adianta não é da vontade da carne nem da vontade do varão do homem mas é de Deus então é Ele que faz é Ele que te faz se você buscar nele é ou seja a matéria-prima para você fazer para você salvar a tua alma está em Deus está na palavra não adianta conselho de homem coisa de homem não vai conseguir fazer coisa nenhuma então busque isso aí aprenda em primeiro lugar que você tem que nascer de novo ser uma nova criatura as coisas velhas passaram e isso que tudo se fez novo Romanos capítulo 8 versículo 1 diz portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não anda segundo a carne mas segundo o Espírito então é pelo Espírito aí não tem condenação ainda que te condenem no físico mas no espiritual não pode fazer coisa nenhuma o diabo não te acusa e você terá a vida eterna com o Senhor acredite João a carta universal da Apóstola a primeira carta universal da Apóstola capítulo 3 versículo 2 diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser mas quando ele se manifestar seremos semelhante a ele porque assim como ele é o veremos então veja não é manifesto o que havemos de ser nós andamos pela rua somos todos igual quem tem uma cicatriz tem permanece é crente fica lá cicatriz se vacilar quebra a perna quebra braço pega coronavírus pega tudo é igual agora a diferença é que quando ele se manifestar aí nós nos manifestaremos juntamente com ele e como assim como ele é o veremos quem é condenado não vai ver Jesus como ele é não ele vai ver como um carrasco como eles viram naquela época que ele veio na terra não esse é o importor mataram ele então vamos ver dessa forma mas e aí quem é que perde se eu ver assim quem é que vai perder é eu eu preciso ver Jesus como o próprio Deus o próprio Deus que me salva que morreu na cruz por mim para me dar vida eterna essa oportunidade então é isso que você precisa e eu também debaixo do céu não há outro nome dado aos homens que possa trazer a salvação somente Jesus Cristo esse é o salvador da humanidade acredite pois aqui está a sua palavra que é o próprio Jesus que te dá a instrução santo e maravilhoso Deus obrigado Jesus pela tua palavra por tudo que foi dito por tudo que foi falado meu Deus pela oportunidade que o Senhor deu a mim as pessoas que nos ouvem nos assistem Deus abençoa essas pessoas para compreender que precisa nascer de novo precisa ter uma nova vida precisa investir na sua vida espiritual na sua alma Deus ajuda essas pessoas também meu Senhor usando o poder do teu espírito a favor dessas pessoas eu repreendo eu desfaço o aço tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dessas pessoas que tem amarrado a vida dela eu desfaço tudo isso no nome de Jesus sai todo espírito mal e não vem mais na vida dessa pessoa no lar dessa pessoa nessa família eu te repreendo para nunca mais voltar abençoa meu Deus dando saúde e prosperidade a vida dessas pessoas para a glória do teu nome nós pedimos e agradecemos o Senhor no nome de Jesus amém 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 A CIDADE NO BRASIL